DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante. Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. A gente conversa assim, usa palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante. Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. DL do forró, a pegada do momento A sua boca tá falando amor pra ela Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dela você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ela pra manter status E fica comigo porque dou prazer Com mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ela e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ela e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela e na cama comigo Ela é o seu status Eu sou a razão no seu libido DL do forró A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Como apostar que isso não é amor E olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque dou prazer Com mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Ele é o seu status Eu sou a razão no seu libido